Cara, eu vi uma reportagem, meu. O Tiririca enfiou o dedo no cu do porteiro de um prédio lá. O cara processou ele por importunação sexual. Não, e a mãe dessa reportagem foi num blog lá, eu vi. Aí tava dedo no cu e delegacia. Amor de sorte. O dedo no cu e delegacia. Tá gravando? É. Mas nem pediu pra você que eu podia gravar. No vídeo nós reporta, tá bom? Eu pedi, você tava limpando o óculos. Nossa, se ficar cartando, eu te dou uma dedada no cu seu, você também vai ficar, quero ver se me dá importunação sexual. E os coelho lá, ó. Eita, porra. Eita, tem um cara ali. Eu matei um, eu matei um. Vai mole. Atira. Vou tirar pra quê? Não tô vendo ninguém, não tô vendo nada, velho. Não, papá. Não poderia matar o animal. Matei. Agora atirei, gostou? Fora. Não, papá. Fora. Ó. Matei, matei um lá. Eu vou botar uma armadilha aqui, vocês, pelo amor de Deus, não pisam na armadilha, senão vocês vão explodir. Eu avisei. Quem filmou aqui? É o Oeste? Eu. Oeste. Ó, alguém morreu. Não sei, tem alguém com um barril. Se ele parar, eu mato. Matei. Matei um. Acertei outro. Matei um ali, ó. Eu acertei um aqui. Vai na casa aqui. Eu acertei um aqui. Aqui é da gente, tá? Matei outro. Matei dois ali. É só um que tá fora da casa agora. Matei. Cara, não tem um aqui. É só um descanso. É só um descanso. Você vai me ver. Você vai me ver. Vai ver. É complicado. É complicado. É só um descanso. É complicado. Ah, caiu na hora que ele caiu. Calei. Matei. Matou? Matou. Matou dois? Matei dois. Do outro? Não, não. Já saiu todo mundo, a gente tem que sair, bora. Não tem coisa que peste, tá? Que joadão também. Agora que eu tô melhorando. Isso tá com cara de... Covid. Não é, mano. Pior que não é. É não? Não. É dengue. Não é também não. Vai estar favorando as coisas. Porra, vai aqui. Left for dead? Desumbi, velho. Left for dead agora, porra. Acabou todo o meu... Me deram um soco, velho. Ai, meu Deus do céu. Não sou zumbi não, mano. Aí o boneco dá um soco meio torto, meio lento. Uma armada passando na top. Nossa, muito bom, cara. Na moral. Aí tem você? Tá. Tá indo aí. Trancado. É dois agora. Matei. Tô fudido. Levantou a mídia. Ah, eu não sei, velho. Vê se o negócio tava vermelho. Tem, tem mais gente. Tô fudido. É, você escutou nessa frente, né? Em cima também. Vai. É possível ter dois, velho? É, tem dois embaixo. Não, é o homem dele, acho que o cara se deu uma coisa muito rápida, é. Oh, não é do, velho. Ele... Ele, ele... ... Veio sem medo. Nada. Boa. O cara também tá o clumpinho de TV também, né, velho? Eu tava de 12. Ups, eu não entendi porque ele veio correndo na minha direção, velho. Nossa, que pena! O cara morre daqui! E aí, o cara, o cara, a gente, meio que só que há. Mas eu os vejo. Tá bem, foi seu. Vai, pague ele. Vai, pague ele, né? Não, não, é pague ele. Tia, já tá? Já? Não, porque é o porra bem de baixo, então eu não falo de baixo. 12 segundos, Tiozão. Ai, por que você tá sangrando? Porque o Tiozão tá com bala de sangramento. Tá explicado. Mas o Pequim tá sangrando melhor. Que que tá acontecendo aí, cara? Tá sangrando, rapaz. É isso aí, sim. Menstruou. Ô, meu irmão, eu acertei. Ele vai... Vamos falar uns dois minutos atrás, agora que você viu.